Depois de muitos anos sem ter um cavalo pulando na arena da Expo Muarama, a Sociedade Rural trouxe em 2023 a modalidade cutiano. Os competidores da SBC Seleção Brasileira do Cutiano montaram na tropa do Tito Cardoso em busca do título glorioso. E chegou a hora de vestir a calça de couro, preparar o arreio e principalmente a rédea. É ela que mantém o competidor em cima do animal. Vamos acompanhar como foi a final do cutiano em Muarama na voz do grande locutor Humberto Júnior, comentários de Tiago Arantes e voz padrão de Fabão Potência. E começaram a disputa final. O Igor Brito vai embora. O Igor doido do cutiano, o Igor doido em São Paulo. Tão traba de olho do Tito Cardoso. Tão traba de olho do Tito Cardoso. O Igor doido do Tito Cardoso vai embora. O Igor doido vai embora. A cara do olho ele voltou. O Igor doido agarrou. Só para nós. Na primeira vez, não pode, 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 pelo e doce de lá. Humberto Júnior é saiu. O Igor Brito da Senhora. O Igor doido do Tito Cardoso. Boa noite, meu companheiro, meu irmão Tia Guarante. Boa noite, Humberto Júnior. Começamos o cutiano e olha onde o animal jogou o Igor, ó. Tá vendo o quadril dele como tá saindo do arreio, ó. Ele perdeu a montaria, entortou. Ele chuta o estribo, retoma a posição. Pra mim, ele já tava no chão. Ele consegue retomar e terminar a montaria. Parabéns, Igor. É a final do cutiano, com Cicred, Copacol, Frigo Astra, Ultra Popular, Vidro Ais, Brigado também a Levo Alimentos e Unipar, narrando Humberto Júnior. A TV Fábio Potência. A TV Rio e Tio. Ele é Lucas Batista, Marmoza de Mineira São Paulo. Ele foi do clima em Badi Macinti esse ano. Caneta Azul, Botra Dura, a companhia do Newton e do Jão, Rádio Cardoso, na disputa final. Ele é a monta do Igor Brito, 86,25. Abriu o portão, levou pra fora, vai pra cima, Lucas Batista, Marmoza. É a caneta Azul, no dia. Joga na cerca, puxa, puxa, puxa. Final de positivo. Cai no barro, joga pra cima e comemora. Lucas Batista, Marmoza. Caneta Azul, do Tito Cardoso. Humberto Júnior. É disputa final. Vale dinheiro, vale o título. Pode cair na lama, sujar o que for. Mas esses meninos estão dando um show na frente do camarote, ó. Erguendo a espora, não travou na cerca. Puxando ali, meus amigos. É raça e opinião, ó. De lado. É, vai ser avaliada a segunda nota da disputa final. É a disputa final do Coutiano. A ex-Bombo Arama. Grande disputa final. Vai pra cima, Silvio no José dos Santos. Vai pra cima, agarrai. Outra paixão. Caipira do Tito Cardoso. A força, um grito, segura a pia. Tira o meu chapéu e faço moração. Tira o tempo, toma o remojo. São oito segundos, mas eu fico bem. Meu amor... Abra o portão, Silvio no José dos Santos. É a paixão. É a paixão, Caipira, pra agarrar. Paixão. 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 Caipira do Tito Cardoso. Sem dúvida nenhuma, um animal muito respeitado entre os competidores. Pra derrubar o Silvino, não é qualquer égua, não. Olha como é que a paixão, ela estica a pata traseira, ó. Tchá. Tá vendo ele esticando, ó? Ela pega impulso e estica a pata. Aquilo se reflete na alça. Olha ele subindo do arreio, a perna esquerda atravessou. A perna esquerda escapou porque a pressão de pulo foi grande. Parabéns ao Tito Cardoso e ao Silvino. Tela disputa final, tá com dinheiro no bolso. Tela disputa final, tá com dinheiro no bolso. Carlos Eduardo, Pedro e Catinho, Moarona. É uma peiteira. Campando, vento frio. Tito Cardoso. Companhia Tito Cardoso de Aparecida do Taboado do Mato Grosso do Sul. Lendo pra fora, Carlos Eduardo. No vento frio, ele é daqui que o Moarona vem com ele. Incentivo na espada. Pucas fora. No vento frio, ele é daqui que o Moarona vem com ele. Não pode, pode, pode pegar ele lá. Humberto Júlio. Pernos, Eduardo, Pedro e Catinho. Já tá no vento frio do Tito Cardoso. Essa é a perna. A joelha agradece a Deus dentro de casa, na frente da sua plateia. Ele quis fazer bonito. O vento frio é um animal de pequeno porte. Ele é pequenininho, mas bem pulador. A troca de pata dele é bem cadenciada. Frente e anca. No ritmo do animal. Fazendo o movimento. Fazendo a espada correr. Completa os oito segundos. E com essa nota, ele estava invicto. Ele vai pra liderança da competição. Quatroagésima oitava, Erspol Moarama. Vigésima primeira internacional. Sociedade Rural de Moarama. Presidente Milton Gaiari. Presente aqui no palco também o Júnior Basto. O primeiro secretário. Muito obrigado. Cicredi, Copacol, Frigo Astra e Ultra Popular. Ajeitando ele, Patrique do Nascimento. Ele de Santo Aperes da Agua Pei. Outra bala guardada. Outra bala guardada do Tito Cardoso. A disputa. Depina. O portão levou Patrique. Patrique do Nascimento. Bala guardada do Tito Cardoso. Humberto Júnior. É até mesmo um grande campeão vai ao chão. No cutiano, você não pode passar da linha da cabeça do arreio. Conforme o animal vai pulando, dá um tapa nas costas dele, no traseiro dele. Empurra ele pra frente. Olha a altura que ele sobe. E ali não tem jeito. O próprio estribo funciona como um trampolim. Ele te joga pra frente e a bala guardada venceu. O lindo margular. Campeão. 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 aí não são domados, não é aquele animal que você aparta gado não, esses são animais que tem aptidão para o pulo a índole para o pulo e chegando na cerca, olha onde o Chorei Largado jogou o Lindomar na cerca, por cima ele já fica por ali mesmo, o ótimo animal que não aceita o competidor em cima parabéns ao Tito Cardoso e não voltou agora a direita e a destra prepara que a direita ele tá no relógio, tá no tempo tá no bloco, levantou a esquerda levantou a cara de Aversão Caldeira no Fantástico cadencia a braga, puxa estriba a garra, olha e volta sinal de positivo pode, pode, pode aplaude ele aí Aversão Caldeira tá no Fantástico do Tito Cardoso Humberto O Fantástico é um animal muito mais rápido ligeiro chega na cerca com muita facilidade com muita rapidez e vocês perceberam que ele escorregou a traseira colocou o Jefferson na lateral ali ele troca de direção vai na direita ou vai na esquerda o Jefferson tá esperando então rapado na cerca o Jefferson gruda ele cai um pouco com a traseira desconcentra o Jefferson em cima ele garra até ouvir a buzina dos oito segundos é raça e opinião vai ser avaliado o rodeio da Expo Moarama é fantástico a nota do Jefferson Caldeira oitenta e cinco vírgula cinquenta informou pra Lana a gente teve o nosso rodeio na quarta e na quinta-feira e coincidentemente sexto e sábado teve o cutiano com a seleção brasileira na cidade de Limeira, São Paulo meu companheiro Tiago Arantes foi comentar o rodeio lá também e quem prepara agora Aripio Bezang de Piracicaba outra fantasia do Tito Cardoso que que ele foi com você lá em Limeira Tiago Arantes é, ele parou em dois animais lá foi perfeito conseguiu se consagrar campeão em Limeira e será Humberto se ele vai ser campeão em dois rodeios no mesmo fim de semana tudo pode acontecer com chances reais sim de ser o campeão aqui também e vencer dois grandes rodeios no mesmo final de semana Aripio Bezang Júnior ele é o marizinho afamado de Piracicaba, São Paulo outra fantasia outra fantasia do Tito Cardoso é hora de vencer Aripio Bezang é hora de ganhar arizinho a grande final mas povo anão abri o portão levou pra fora Aripio Bezang na fantasia vai Aripio Bezang Júnior O sangue de peão correndo na veia ele pode ser o campeão da Espomorama e de Limeira no mesmo fim de semana e se depender dele olha o joelho dele flexionado, dobrado puxando a espora esse é o estilo agressivo esse é o estilo espoleador que o Arizinho vem fazendo e conquistando muitos rodeios vamos ver a avaliação que chega e se ele assume a liderança da Espomorama é a final do cutiano emocionante vem, chega a nota do Aripio Bezang 85,75 é o líder um dos grandes diretores da seleção brasileira do cutiano é o Carlinhos do Carlinhos Carvalho Bicho Goiêno Carvalho Bicho Goiêno do Newton é a tropa de do Carnaval abre o portão é o Carlinhos do Carlinhos do Bicho é o Bicho Goiêno do Bicho Goiêno trabalha a sua torta foi montando dessa forma que ele ganhou Barretos colorado São José dos quatro Marcos e grandes rodeios do Brasil esporiano cadenciado quando a anca do animal está no ar a espora dele corre e solta junto é igual você fazer um teste de psicotécnico tem que ter coordenação motora dos movimentos e fazer isso no tempo certo no instante correto e aí está o Eder Fiore que é especialista montaria que eu quero oferecer ao Douglas João o nosso grande comunicador incentivador do cutiano valeu Douglas vamos ver a nota do Eder Fiore é a final do cutiano sensacional Rodrigo Pedro Rosa de Urquilão e ao paraense é belo anjo da noite a tropa do título Cardoso abre o portão levou pra fora Rodrigo Pedro Rosa e agora no tempo do tic tac da história a última da final ele erga as mãos ao céu a joelha e agradece a Deus pela missão cumprida presidente Milton Gaiari nosso diretor Clayson rapaz trazer a seleção brasileira do cutiano pra arena da Expo Moarama numa tropa dessa olha o show do Pedrinho expuliano ele faz a Expo correr dobra o joelho e solta a perna no ar esse é o trabalho dos melhores atletas do cutiano e foi a primeira vez que ele montou na Expo Moarama sonhando em ser campeão vamos ver a nota dele e se ele sai com o título 87 7,25 é o campeão da Expo Moarama é o grande campeão paga a pão de Moarama Rodrigo Pedro Rosa para esse derrubo Arante foi muito bom boa noite a todos primeiro mas foi muito bom graças a Deus estou muito feliz que é o primeiro ano aqui o primeiro campeão pra mim é maravilha porque eu já tenho o campeão em ouro verde no Paraná também então só tenho a agradecer muito a Deus e minha família que sempre está torcendo por mim me fala do primeiro dia você montou numa das éguas mais difíceis do rodeio e conseguiu parar como é que foi aquela montaria pra você Arante aquela montaria pra mim foi tudo eu já recebi tanto elogio que falaram que vai ser difícil ver uma montada igual aquela de novo vai ser muito difícil e eu na verdade se fosse pra mim escolher eu tinha escolhido ela mas Deus tinha esse propósito pra mim agora anjo da noite e hoje eu lembrei dele também e tá aí o propósito de Deus o desafio é muito grande a peãozada da seleção brasileira é dos melhores do cotiano sim como na Roseta também tem em todo lugar tem peão bom mas a seleção brasileira é uma soma de peão mais velho que a gente fala mas deu certo a tropa pulou bem hoje foi um dia de barro não é muito bom pra cavalo muita água mas foi bem o desempenho foi bem a prova tá aí todo mundo viu o rodeio e é isso aí um abraço a todos o Moarama tá de parabéns dos animais que pulou hoje você vê aqui de trás qual que você achou que pulou melhor ah hoje a caneta azul pulou muito né tem uns cavalos que estranham o barro igual o cavalo que o Eder montou mesmo que ganhou o segundo estranham o barro um cavalo novo filho da fera goiana mas foi tudo bem pulou tudo bem não pulou o que pula não dá o desempenho que dá porque dá água o cavalo tem muito medo é diferente do boi tem medo de escorregar eu acho que o cotiano tá numa crescente muito grande nesse período de pandemia vieram muitos novos talentos na nossa modalidade também novos animais a genética vem mostrando que pode fazer a diferença e o cotiano é a nossa cultura é a nossa tradição eu sou apaixonado por essa modalidade desde criança gente respeito o cotiano cotiano é onde tudo começou os meninos puxam a roseta e faz história mesmo que pode fazer a diferença